Música Trabalhou visando o cliente atender bem, ser o Nesco cliente, procurando não atender o cliente só uma vez, né? Atendendo sempre bem para ele voltar e trazer novos clientes, né? O bom atendimento, né? Que é o nosso maior foco, realmente. É, o que fez a gente crescer no mercado realmente é o profissionalismo no atendimento, fazendo sempre o melhor possível, atendendo bem o cliente, fazendo um serviço profissional realmente, sempre visando fazer o melhor para o cliente e para a gente ter um retorno também. Música A gente estava realmente torcendo para sair em primeiro lugar para o Brasil ser a sede da Copa e depois Cuiabá ser uma das sedes dentro do país, né? Assim, apesar de ter acontecido durante agora, os últimos anos, muitas coisas que estão se deixando de lado, né? Muitos investimentos, às vezes, estão se deixando de lado para visando só a Copa, né? Mas depois esses investimentos também vão ficar para, no caso, para Cuiabá, né? Para ter uma melhor, vai ter uma estrutura bem melhor, né? Uma estrutura bem melhor depois da Copa em termos de transporte. O projeto agora, para o ano que vem, é ampliar a loja, né? Fazer um novo prédio para ter um espaço maior, que é o nosso espaço que já está muito pequeno para atender, né? Então a gente tem um terreno aqui nos fundos aqui, que dá na outra rua, e a gente está pretendendo fazer uma loja com um espaço bem mais amplo, né? Esse é o próximo passo da UBIT. Agradecer, né, a todos os clientes, os funcionários, né, que são nossos amigos também, né? São funcionários e amigos, né? É uma família, né, que a gente tem, que a gente vive, convive com os problemas deles, eles com os nossos, né? E os clientes também, principalmente, que são nossos clientes, nossos amigos, nossos parceiros, né? Que a gente procura sempre resolver da melhor maneira possível os problemas deles, e eles também ajudando a gente, a gente ajudando eles. Então, é um, dessa maneira que a gente conduz aqui, autotintas, né? Tá certo. Bom, esse foi o empresário Adilson Roberto, em gel, em gel, e sem dúvida nenhuma, ele é a gente que faz. Muito obrigado. 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 Obrigado.